Olá, queridos amigos, desejando que essa mensagem traga até você o remédio espiritual que você esteja necessitando neste momento. Eu trago aqui para nossa lembrança as palavras do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e seguintes, diz assim Paulo Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, Somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos. E aí então ele exorta em versículos posteriores para que a gente não desanime, pelo contrário, Mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso eu interior se renova dia a dia. Paulo de Tarso não apenas ensinou isto a todos nós, mas ele viveu tudo isto, Porque em razão da sua tarefa de divulgação do Evangelho de Jesus, ele sofreu exatamente tudo isso que ele fala aqui, né? Ele sofreu perseguições, acusações, provações, foi agredido inclusive fisicamente, Mas em toda a sua vida como divulgador do Evangelho, ele jamais desanimou. Então é interessante isto que ele fala aqui, né? Nós podemos sofrer atribulações, mas não ficamos angustiados. E a frase que mais me chama a atenção quando ele diz que Nós podemos ser derrubados, porém não destruídos. Gostaria de ficar com esta expressão, derrubado, mas não destruído. Muitas vezes, nas provações da vida, a gente sente, né? Uma série de circunstâncias desfavoráveis. Nossos sonhos fracassam. Nossos planos, muitas vezes, não dão certo. Pessoas se afastam de nós. Somos acusados, somos perseguidos, muitas vezes somos abandonados. Mas nada disso deve nos destruir. A gente pode ficar abalado, abatido, momentaneamente, mas não destruído ou eternamente desanimado. Ele vai falar, em versículos depois, o Paulo, que nós temos as marcas do Cristo em nosso corpo. O que significa isto? Quer dizer, a mesma essência do Cristo está em nós. Porque nós somos seres criados por Deus, da mesma forma que Deus criou Jesus. Então, nós temos potenciais espirituais para vencermos as dificuldades. Temos a própria história do Cristo, que passou por tudo isto e jamais foi destruído. Tanto é que, mais de dois mil anos, após, nós estamos falando dele. Nós estamos pensando nele. Nós estamos pedindo ajuda a ele. E temos a certeza que ele está conosco, nos animando. Animando a você, neste momento em que você se sente caído, querendo desistir das coisas. Lembremos do Cristo, que passou pela cruz, mas depois reaparece. Ressurge, renasce. E essa é a função das dores pelas quais a gente atravessa. Paulo de Tarso vai dizer, naquele versículo mais adiante que eu citei, que, muitas vezes, as dores do corpo, as dores materiais, para que a gente não se impressionasse tanto com elas, porque, no fundo, elas estão trabalhando a renovação do nosso eu interior. Nós estamos sendo purificados, nós estamos sendo renovados. Deus está trazendo estradas novas para nós. Deus está trazendo caminhos melhores. É preciso ter essa visão espiritual, de que a dor é passageira, e a finalidade dela é a renovação interior de cada um. O que é que essa doença está me ensinando? O que é que essa dificuldade que eu estou passando quer me mostrar que eu não estou enxergando? E vai me mostrar que eu sou mais forte? Vai me mostrar que eu sou maior do que as minhas quedas? Que, apesar das minhas lágrimas, eu ainda terei muitos sorrisos? Apesar da minha tristeza momentânea, eu ainda terei alegrias? E, muitas vezes, preciso passar pelo avesso para poder chegar ao direito. Então, essa é a mensagem que eu trago até você, até mim também. E sinto que, nesse instante, eu oro para que Jesus, o renovador da nossa vida, possa nos abraçar nesse instante. possa te levantar, possa erguer a tua fé, o teu ânimo e a tua esperança de que estamos sendo trabalhados para dias melhores. Fique firme, a fé sempre vence. Grande abraço. E aí Amém.